Vamos dar uma olhadinha em qual é que vai ser a bagunça de hoje. A bagunça envolve uma coisa maravilhosa, que vai ser um lindo lustro de cristais, que eu vou colocar aqui na bilheteria da amostra e eu vou mostrar para vocês o que a gente está fazendo. Vou mostrar esse espaço aqui de fora, porque vai ficar mais fácil de eu contar essa história. A bilheteria é todo esse cupo de vidro aqui e o teto também é feito de vidro. Eu já tenho algumas, várias luminárias já instaladas e eu vou mostrar bem de pertinho agora o que eu vou fazer. Então aqui eu estou olhando para o teto, eu já tenho os trilhos, esses daqui são trilhos da Estela com os spots já instalados. O circuito já está todo feito, está tudo ligado. Vai ficar lindo isso. Então a iluminação, o principal da iluminação que eu vou fazer vão ser esses spots. E bem nessa cruzeta aqui, nesse encontro de vigas, eu vou instalar o lustro de cristal que vai descer com uma corrente. Vou baixar a câmera para vocês terem uma noção da altura. É um pé direito de 6 metros. Ali está o Márcio montando o nosso cristal, nosso lustro de cristal. Acabei de abrir a caixa onde veio o meu lustre. As peças vêm, ele vem todo desmontado assim, o lustro de cristal. Né Márcio? Dá oi para a galera. Então ele vem todo desmontado assim, ó. E agora a gente vai montar. E o nosso lustre é isso daqui, ó. Que depois vocês vão ver ele montadinho. Então aqui tem um esquema para fazer a montagem dele. Essas peças aqui, ó. Lindo, né? Essa peça é essa daqui que vai ficar nessa posição. E a gente vai montar cristalzinho por cristalzinho. Olha aqui, já está ganhando forma o nosso lustre. Ah, esse lustre é muito maravilhoso. Vai ficar lindo, lindo, lindo. E aqui, ó, para vencer o vão de 6 metros, porque o lustre, ele já vem com uma corrente, né? Márcio, levanta a corrente aí para eu mostrar. Ó, ele já vem com uma corrente de um torno de um metro. Que não é suficiente para vencer o nosso vão. Então, o que que acontece? A gente compra essas extensões, ó. Essas extensões, cada uma delas tem um metro. E aí a gente vai emendando, né? Então a gente vai emendar um anelzinho de corrente no outro. Tirando esse cadeadinho. Aí a gente emenda para vencer o vão. Então eu tenho aqui, ó. Uma, duas, três, quatro extensões. Que vai dar e vai sobrar para eu vencer esse vão. Então, nossa instalação ficou assim, ó. Fixei aqui na cruzeta. Aqui tem as quatro extensões já emendadinhas. E o lustre. Pode ver que o lustre eu deixei ele aproximadamente na mesma altura da porta. Então ele ficou com uma altura livre de um dois e vinte aproximadamente. Ainda falta montar ele. Então, assim, as lâmpadas ainda. A Márcia está descendo. Será que passei? Será que vai o corrente? Aqui a gente tem ainda que colocar as lâmpadas. E pegar os cristalzinhos que vêm aqui, né? Olha, aqui nessas argolinhas vêm todos os outros cristalzinhos. Mas foi quase, quase. Pois é, deu uma correria. Porque eu precisei de mais fio. Porque como eu tive que alongar a corrente, faltou frio. Quem diz que eu acho na Porto Alegre inteira fio transparente. Só achei o fio branco. Agora eu consegui ligar para várias lojas. Vou lá na Radional, que foi o único lugar em Porto Alegre que eu achei o fio transparente para colocar no lustre. Vamos lá? Pronto, fiz uma correria. Um trânsito terrível. Gente, fui... Não atravessei a cidade, mas eu atravessei acho que metade da cidade. Mas eu consegui o fio. Agora vai ficar bonito. Vamos lá terminar de montar esse lustre. Só explicar para vocês. Aqui eu tenho um andanho em que eu fiz um obstáculo pelo caminho. Que é para ninguém bater nesse lustre. Por enquanto ele está baixinho. E eu vou montar ele. Vou montar todos esses pastéis. Então está aqui o resultado da minha procura. Esse daqui é o fiozinho transparente. Que agora está passando. Está passando na corrente. Que daí ele não fica tão estranho. Agora imaginem que ao invés de eu usar esse fiozinho aqui, transparente. O único que eu estava achando era esse fio branco aqui. Coloca ali, Eduardo, do lado. Encosta ali. Olha que estranho que ia ficar. Olha que estranho que ia ficar. Não! Não ia ficar bom. Não adianta. Aí eu fui e corri atrás. Consegui. Agora vai dar certo. Agora eu já separei os cristalzinhos por tamanho. E tudo isso daqui. Tudo isso. E tudo isso daqui. Para colocar. Aqui está o esquema. E aí nós vamos colocar ali. E aí nós vamos colocar ali. Pronto. Tudo movidinho. Olha que lindo que tocou. E amanhã de manhã a gente vai jogar ele lá para cima. É claro!